Criança e adolescente. Encontro estadual terá feira de artesanatos e almoço. O primeiro encontro estadual de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes em Mato Grosso, que será realizado nesta quinta e sexta-feira, dias 26 e 27 de maio, na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá, contará com uma feira de artesanatos e almoço ao custo de R$ 15,00. O início do evento acontece às 18h desta quinta-feira, 26 de maio, com o credenciamento dos participantes. Mas a feira de artesanato começa às 8h. No local, os servidores e participantes do encontro estadual terão à disposição estandes que comercializarão os seguintes produtos. balas de banana, fantoches, tapetes de crochê, puxa-saco, panos de prato, sabonete artesanal, biscoitos, caixas em MDF com decupagem, bijuterias de pedra, laços e tiaras infantil, blusas feitas com linha do tear, livros, mimos para pets, perfumes e bolos. E tem mais! Nos dois dias, haverá almoço com Maria Isabel ou galinha com arroz no cardápio. Além de participar do encontro, que tem o objetivo de promover o debate e a reflexão sobre medidas de enfrentamento a todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, os participantes poderão aproveitar e prestigiar a feirinha de artesanato. Este é um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.